Abertura Abertura É assim que o Y too A cabalha é assim que o Y too É assim que o Y too Eu vou te dar um homem Amém Há de pésar díubes 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 Ya oعدi ala léam dí Imgér man chis te aaddi Ya oعدi ala léam dí Eu não cheio mais sentir, eu gosto mais de mim Eu não sei o meu amor de hoje 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 Amém. 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 Amém.